Eu sou o Senhor, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu sou o Senhor, meu Deus. Amém. Amém. Aleluia. 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 Amen. Amém. I think God made me. God made me too. Am I wanted to do this? God made me too. Am I wanted to do this? Am I wanted to do this? Amen. Aleluia. Amen.